Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar postando pequenos trechos da fabricação do suporte de wheeling, de estar aprendendo a empinar aí, pessoal que compra para centros de treinamento. Então a gente vai estar mostrando a parte em vídeo aqui do suporte, ele pronto, e vai estar fazendo, fabricando ele, mas a gente vai mostrar pequenos trechos da fabricação, onde quem tiver interesse em comprar o nosso projeto, a gente fornece todo ele em pdf, exatamente o projeto, o mesmo que eu mesmo fabrico o suporte, referente a medidas e materiais, tudo, tem no projeto, tudo desenhado e anotado, né, discriminado ali direitinho. Quem tiver interesse, pode estar entrando em contato aí na área 51, no telefone 999-410-291, nesse número temos watts também, e a gente combina aí de estar fazendo o valor da venda do projeto aí por depósito bancário, e você vai estar recebendo em pdf aí todo o material do projeto, medidas, tudo, tipos de materiais, e anexado junto aí, você vai estar vendo esse vídeo da fabricação, e vai estar fabricando o seu próprio suporte aí, de maneiras, é bem tranquila. É só seguir o passo a passo aí, e tá fazendo. Então aqui nós temos a parte da frente do suporte, que está aqui, a gente vai estar pegando essas medidas aqui, começando a cortar esse material, desse quadro principal do suporte. O que você vai precisar? Vai precisar de um riscador, pode ser um lápis, né, de carpinteiro, para estar riscando lá, ou um riscador, né, para estar riscando. Treina, para estar, tipo, pegando as medidas, está executando lá na sua esmerilhadeira, lá, ou na sua policorte. No meu caso, eu fabriquei uma uma esmerilhadeira, num suporte, que ficou uma policorte, onde eu posso cortar igual policorte. Então eu corto no esquadro, direitinho, nas medidas já desenhadas lá, fica mais fácil para mim. Mas quem não tiver uma policorte, é só fazer as marcação, e tá cortando com a esmerilhadeira. Então vamos estar fazendo essas medições, e tá fazendo a parte da... Aqui nós temos o projeto, vou tirar daqui... Aqui nós temos o projeto, né, de modos que é todo desenhado. Deixa eu passar rápido aqui, para vocês não estarem visualizando o projeto, né, de formas que você vai estar olhando o vídeo e fabricando gratuitamente. Não é o nosso objetivo. aqui nós temos todas as dimensões, de todas as partes que são necessárias do suporte. Deixa eu pegar outra parte aqui. Aqui a parte de braços e tudo, né? Então vamos estar pegando e fazendo essa... Aqui é a nossa policorte, que a gente desenvolveu com uma esmerilhadeira então eu consigo fazer os cortes aqui exatamente igual uma policorte a gente não não se aperta esses materiais para a gente está riscando a gente precisa ter aqui pode estar deixando aqui de um ladinho não atrapalhe nada e usar luvas para não está se machucando